O presidente Donald Trump ameaçou retaliação caso o Brasil não reduza as tarifas do etanol americano. Mas a indústria da cana brasileira não vê motivos para negociar a redução ou a isenção de tarifas. Atualmente existe isenção para a importação de até 750 milhões de litros de etanol dos Estados Unidos por ano. Depois disso, é aplicada uma tarifa de 20%. Mas como a isenção termina no fim do mês, o presidente Donald Trump se antecipou e ameaçou impor tarifas a produtos brasileiros, sem mencionar quais, e chamou a medida de reciprocidade. O presidente da União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo afirma que não é o momento para prolongar a tarifa zero. Primeiro que a produção brasileira é absolutamente suficiente para atender a demanda nacional. Segundo, o nosso etanol, ele é altamente mais sustentável do que o etanol americano. O Ministério da Economia disse que não vai comentar o assunto. O Ministério das Relações Exteriores ainda não se pronunciou.